GANHE TODO O TESOURO O que o mundo te oferece Será que todo esse ouro Vale um choro ou uma prece GANHE TODO O TESOURO Te garanto tudo passar Cuidi do que nunca acabar Tua alma O tempo passa Com ele tudo a nossa volta se transforma Ganha novas formas E nossos olhos se confundem Tudo fica esquisito Nosso caminho se torna um labirinto Irmão, quando criança A vida é tão simples Coisas simples nos fazem felizes Sem roteiro, sem ódio Ferido ou cicatrizes Importa o agora e não o dia seguinte Mas o tempo não para A vida passa O brinquedo perde a graça O corpo fala mais que a alma E a simplicidade Que havíamos vivido Destratamos como um tesouro Belo esquecido É quando a alma de criança envelhece Passamos a idolatrar Um tesouro que padece Então caminhamos Sem noção, razão A ambição Já penetra em nosso coração Ouvi a frase que anuncia os jornaleiros Dizia bem alto Top tudo por dinheiro E nas pessoas já não vemos sentimento Mas em tudo e todos vemos um preço Com ódio, maldade e egoísmo Sonhos liderados pelo materialismo Determinamos uma meta sanguinária Pra favorecer nossa vida matamos várias Pensando na vantagem E não na consequência Vivendo de bobagem Estrela de aparência Ambição Avareza A frente de tudo Pra disputar E as nobrezas desse mundo A ponto de roubar Você ainda mais cruel O dinheiro é um veneno Em forma de mel E ao provar esse doce Esquecemos o céu Que um dia sentaremos Na caseira dos réus Nossa vida ponder pra nos esprezar no papel O dia em que o mel se torna ferro O amor e a fé Jogamos fora Ao conquistar o dinheiro Sucesso, fama e glória Mas sem cautela escreva sua história O que pra você é glória Deus classifica como escória Não pense que a riqueza ameniza a tua dor Não perca a noção do verdadeiro valor Quanto vale a fuga? Quanto vale um tiro? Quanto vale uma vida? Quanto vale um sustinho? Quanto vale o amor? Quanto vale o coração? Quanto vale a fé? Ou uma oração? Não sou perfeito ao contrário Mas me compreenda Nos nossos olhos sempre existe uma venda A vida é uma só Isso é verdadeiro Não perca sua alma Por algo passageiro O choro da mãe que sofre Ensurdecedor Fora do filho morto na missão Metendo as fita louca Mas aqui irmão Eu tenho um Deus que é bem maior Se você não acredita então Segura o B.O. Já beijei na lata Mas graças a ele tô de pé Acredita que ele salva Doidão assim que é No meio da cena Com a quadrada engatilhada Meu parceiro cai do lado Com o peito aberto na bala Hoje a dor bate Corrói até na alma Mas Cristo entra E me devolve aquela calma Que só ele proporciona Traz a paz de espírito Feche os olhos E se livre dos espinhos De nada resolve O dinheiro e não ter vida De nada resolve E acabar com as famílias Que você implanta a droga Implanta a desgraça Vai queimar no fogo eterno Por cada moleque que você mata Ganhe todo o tesouro Que o mundo te oferece Será que todo esse ouro Vale um choro ou uma prece Ganhe todo o tesouro Te garanto tudo passa Acordito que nunca acabar A tua alma É bom se irritar de quem Vem por essas trilhas Se alimentando na vida louca Se empolgando na correria Tem muitos momentos bons Mas quando roda tem um preço Ruim de pagar Basitó de madeira ou cela fria Onde sufoca você E detona sua família É aí que o mapa de irmão Consegue entender Porque dinheiro nenhum Tem mais valor Que a liberdade Quem já esteve no presídio Participou do movimento Sabe É embaçado louco O espaço é pequeno No estado E superlotação Na veia de detento Só corre o veneno Tem que ter muita fé em Deus E manter a mente firme Na calmaria e confiar Conseguir resistir Feito um guerreiro Sofredor E suportar No regime fechado Quando o saco bate É que a ficha cai E tem um gosto amargo Quem já provou desse bagulho Tá ligado E não quer voltar Jamais para trás É muita treta E não vale a pena Só quem fica com lucro É devocado Inimigo A podridão do sistema Isso é problema Mas serve como exemplo Uma lição na vida Pelos erros Ou tropeço Com os tombos Ou pela dor É que se aprende A caminhar Pela verdadeira trilha Quem tem a mente forte Nessa letra Se liga Puxa o break Para tudo Muda de vida Abraça outra ideia Caça outro rumo Tira todo o sentimento de ódio Dúvida Vício E rancor Ganância pelo mundo O que só gera desunião Muita morte Vingança Abandona tudo isso Abre o coração Para que Deus Possa entrar com providência Através de Cristo Pra vários irmãos Que acharam a saída E hoje em dia Estão por aí Firmão Vivão Andando sossegado Curtindo a família Longe do crime Longe da maldade Pra encerrar salve salve a todos os guerreiros Merecedor na função Lembramos irmãos Deus vem para aquele que busca com o verdadeiro amor Representamos os presídios as quebradas Somos de JL pela união a que firmou Mano Fete, Geninho, Lipsy, Esquadrão e o Senhor Do que adianta ganhar o mundo inteiro Mas perder a sua alma pro inimigo enganador Do que adianta o gananço, poder e a luxúria Dinheiro, fama, mulher e drogas Muita loucura Que você mesmo causou Assalto, homicídio, sequestro e a dor Luto em uma família em volta de um caixão Flores, lágrimas em uma oração Você comemorou, aplaudiu e gostou De mais um corpo perfurado a bala Coração de pedra, ódio, mágoa e muita raiva Ignorando o amor e as palavras Quantas vezes o Senhor mandou a te chamar Muito louco até umas horas Sempre a ignorar Sua 380, hoje nada adiantou O sofrimento é eterno Veja quanto horror, terror Era o que você mais causava Pânico, medo entre as pessoas Proporcionava vários momentos De tristeza em um velório Mãe que chora do coração, brota o ódio Uma pedra de crack, um defunto Uma bala no crânio Diabo sorri, aplaude e vai comemorando Marionete de satanás, bonequinhos comandados Seres humanos se aprofundam no pecado Hores vendados, caminhos errados Sua ambição fala mais alto E Deus fica de lado Só lembra do Senhor quando estão em sufoco No lado escuro do submundo Leito do hospital vários pipocos Mesmo assim sua misericórdia é infinita Na esperança que um dia virá Mudança em nossas vidas Livre arbítrio mais sentido e volto a falar Do que adianta ganhar o mundo inteiro Mas perder sua alma Ganhe todo o tesouro Que o mundo te oferece Será que todo esse ouro Vale um choro ou uma prece? Ganhe todo o tesouro Te garanto tudo passar Cuide do que nunca acabar Tua alma Tua alma